Olha o que eu vou olhar lá em cima. Pode? Vamos fazer um combinado aqui, você? Não. Por que não? Achei bem bonita, bem espaçosa, assim. Nossa, tem uma quadra. Tem uma quadra. Olha o churrasco do Adriano, quase saindo aqui. Caraca. Vocês pediram e finalmente vamos fazer a inauguração em grande estilo da casa nova, da piscina, né, amor? Exatamente. O pessoal já tá ali, ó, tela na piscina aproveitando. Mas pra essa inauguração, nós contratamos os brinquedos épicos que vocês sabem que a gente ama. Isso mesmo, gente. Tem esse escorrega, um tobogã, né, amor? Gigantesco, gigantesco. E ele vai direto para a piscina. Direto pra piscina. Eu não sei se eu vou ter coragem. Ah, amor, tem que ter coragem, né? Sem contar também que tem ali um fute sabão gigante e dá pra jogar bolha. O que foi? Meu pai acabou de chegar. Eita, vamos pegar a reação dele. E essa é a primeira vez dele. Vamos, vem rápido. Rápido, pessoal. A gente tem a moto, velho. Vem, 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 vem. Fila aqui. Rápido. Calma. Rápido. Calma. Rápido, vem. Calma. Vem, gente. Olha ele aqui. Chegou meu pai. Primeira vez levando na nova casa. E aí, pai? Tá preparado? Qual a sua expectativa? Tô muito emocionado. Tá emocionado, viu só? Eita. Eita. E tá quente hoje, né? Muito quente. O que tu achou só da parte aqui, ó, externa? Sensacional. Gigante, né? Já dá pra ter uma noção. Já dá pra ter um gostinho. É. Mas tem que ter uns brinquedos ali. É. E inauguração grande estilo. Uau. Com churrasco é tudo do Adriano? Churrasco do Adriano. Já dá pra mim o Adriano. Porque tem que ter um churrascão, né? Ih, ele trouxe o drone. Terão imagens. É, drone, imagem, aéreo. Olha só. Vamos ver. A gente veio aqui pegar a reação do meu pai, né? Ver o que ele vai achar. O primeiro impacto, porque a gente não conseguiu pegar a reação da Sandra, né? Porque a gente já tinha... Ela já tinha vindo antes. Mas a minha mãe também daqui a pouco tá chegando. E a Ju vai vir? A minha... A minha irmã, eu acho que vem também. Legal. Não tenho certeza, mas eu acho que vem também. Minha mãe falou que daqui a pouco vem. Mas vamos ver a reação do meu pai. Caraca, ô. Rapaz, essa aqui. Que área maneira, né? Caramba. E as bandeirinhas do Raffi Luiz aí. Show de bola aí. Ele ficou impressionado. Olha o tamanho dessa garagem, mano. Acabem 10 carros aqui, no mínimo. O carro combina com essa garagem. Combinou? Combinou, combinou. A chave do Matheus combinou? Combinou, né? Bom, gente. Vocês estão vendo, assim, que as pessoas estão ficando impressionadas ao meu pai aqui. A piscina tem 2,50 metros, Evandro, de profundidade. Mentira. 2 metros que você vai poder mergulhar, um mergulho crau, uma coisa profunda. Caramba, que coisa linda, hein? Exato, né? E tem um quadro de tênis também? Tem um quadro de tênis. Que a gente vai jogar também, porque hoje a gente é de diversão. Mas eu quero inaugurar esse tobogã. Quem vai inaugurar? Você vai lá? Só que tem que molhar ele. Então vamos olhar e aí a gente mostra inaugurando o tobogã pra vocês. Eita. Aí tem que ser boia, ó. E é, a gente tem algumas boias. Nós compramos algumas boias aqui, ó, pra gente descer no tobogã em alta velocidade. Eita, Felice, eu não quero usar a boia pra descer, não. Eu quero descer em alta velocidade. Velocidade. Essa daqui é só pra relaxar na piscina. Eu quero descer em alta velocidade. Eu quero essa, então. Essa é a minha. Eu quero passar direto na piscina. Eu também. E essa daqui? Pra relaxar. É essa que eu quero. E até o final desse dia... Essa é uma pra mim e uma pra Jay. A gente tem que pular ali, Matheus. Ali, ó. Boa. Excelente ideia. Porque a piscina é muito profunda. Será que isso é uma boa ideia? Gente, o Luiz vai estrear lá no tobogão. Vamos ver como vai ser a descida dele. Eita, ele não tá começando muito bem, não. Vai, amor! Vai, Luiz! Eu caí sentado na boia. Ele se molhando lá em cima. Pode! E aí, amor? Agora eu vou com a boia pra ver como é. Ai, namorado. Gente, eu vou fazer isso ainda, hein? Matheus, vai! Vai, Matheus! Arrasa! E aí, amor? Você gostou das prêmios? Tô gostando. Vai, vamos ver o Matheus. Vamos ver o Matheus. E o Gude vai! Eita, Gude! E o Gude! Vai, vai, Matheus! Vai! E aí, primô? Muito bom! Gostou? Muito bom! A água tá boa? A água tá excelente. Vamos ver o Gude, gente. O Gude tá subindo e ele sobe. Tá demorando um pouco pra subir, tá com um pouco de dificuldade. Ele enfrenta a dificuldade pra subir. Realmente parece que o Gude tá enfrentando uma pequena dificuldade, mas ele não desista. Quase a prova do líder. Ai, meu Deus, ele tá descendo. Ele vai escorregar, ele vai escorregar. Ele vai escorregar. Ai, Gude, não desiste, guerreiro! Será que o Gude vai desistir? Se ele tá assim, imagina descer. Não, pra subir é difícil. Ah, mas eu acho que ele não tá nem conseguindo descer. Eu acho que ele vai descer pelo caminho que ele subiu. Ele tá indo. Você vai entrar, Jay? Se você for, eu vou. Eu vou entrar. Se você descer comigo, a gente... Não, eu vou entrar. Não, vamos descer. Não, vamos entrar. Desce. Desce? Se tu descer, o pessoal se inscreve no canal. Então a gente desce, vamos descer juntos. Eu acho que a gente desce juntos. Ih, você caiu uma blusa ali. Meu Deus, que eu adoro a blusa ali. Olha o Emerson. Meu Deus. Vai, Gude, vem! Olha a criança, olha a criança. Olha a criança indo. Rafa, se a criança desse sozinha, a gente tem que conseguir ir nessa maquinha. Mas a criança tá de boia, né? A gente bota uma aqui assim também no braço. Boa. Vai, Gude. Quentinho? Tá quentinho? Meu amor. Muito quentinho. Vai, Gude. Ué, gente, o que que tá rolando? Ai, lá vai o Emerson, vamos ver. Tá. Luiz, o Luiz vai coboia, gente. O Luiz coboia, vamos ver. Emerson sai da frente, querido velho. Não chega aqui, não. Ei, minha filha. Ih, raro. Trabalhando coboia. Vai entrar, vai lá, Rafa. Segura meu celular. Eu não vou entrar daquele jeito, tá? Não vai entrar daquele jeito? Não, eu vou entrar, calma. Primeiro eu vou, né? Vocês entenderam. Eu sei que vocês querem viver o pulão. Eu tô achando que tem que entrar assim, radical já. Mas é porque eu não sei nadar. Eu também não sei, mas eu vou. Mas você é corajosa. Mas como é que entra? É lá do outro lado. Mas eu acho que dá pra pisar ali no cantinho. Ali tem um mini degrau. Não dá. Vamos, vamos, tá bom. Vamos lá, vamos lá. Ai, Fanny! Oi! A Fanny chegou, gente. Ela vai descer no topo. Não, não, não. Vai descer, Fanny. Não, não, não. Você é girafa ou não é, queria? É girafa. Vamos descer. Bom, gente. Agora eu vou entrar. Eitor, posso entrar? Posso entrar? Sim. Falou? Nossa, a gente tem aqui uma escada. Botaram aqui uma escada. Mas eu fiz cabelo improvisada. Então, gostei. Achei bom. Achei facilita, né? Pra gente que tem medo. Nossa, só me sentindo muito medo. Gente, eu não me... Ah, deu pé, pera. Ai, deu pé. Calma. Eita! Eita, mas aí na parte rasa já tá no doce do direito. Não, cara, não. Aqui não dá. Aqui não dá pé pra mim? Não sei. Vem aí, vem. Ai, primo. Primo, vai ser o seu, vai dar. Vai, eu te saco. Ai, ai, ai. Primo. Aqui, ó. Vou jogar na sua cabeça. Bota o pé, bota o pé. É sério? Ai, deu, deu. Calma, deu. Ih, mas o próximo já era. Ai, não. E agora? Aqui, ó. A boia, a boia de segurança. Ai, tô com medo, gente. Calma. Nem me ajuda, Matheus. Fica comigo. Fica perto. Fica perto. Fica perto. Vem mais perto. Ah, me dá mal. Já tá caindo? Não, calma. Vou ver onde cai. Pra você. Ih, aqui já cai, já. Ai, já cai. Aqui, ó. O jeito que tá aí. Calma, calma. Cadê o meu negócio? Cadê o meu ponto de graça? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui já cai, gente. Aqui já cai muito bem. Faz a demonstração. Vou te puxar, vai. Eu tô com muito medo. Vai. Prédio, a respiração. Aqui já acabou o pé da Rafa. Aqui acabou. Acabou o pé. Volta, ó. Eita, eita. Cheguei, namorada. Mô, mas eu tenho muito medo. Aqui acaba o pé da Rafa. Aqui, ó. Não, aí acaba o nosso pé. Gente, mas calma aí. Gente, a piscina é muito funda. Eu tenho muito medo. Não, não pode me soltar. Pera aí, eu quero ver como é que... Nossa, eu não sei andar, não. Se eu sei nadar, pera. Vai, vai. Solta aí. Ó, eu não sei não. Tenta ver até onde vai. Não, mano. Com a cabeça lá. Não, não. Fora, Davi. Qualquer coisa, joga a banha em você. Ali eu fico, ó. Não, mas eu não consigo. Ai, eu tô com medo, gente. Ai, gente, eu tenho medo. Mas assim, entrei. Descer, eu não vou descer, porque eu tenho medo de afogar. Mas se eu tiver uma boia, eu desço. De braço. Tem que ser igual o Heitor. Heitor? Heitor, vem cá. Vamos fazer um combinado aqui, e você? Não. Por que não? Vamos fazer um combinado. Ó, eu tô querendo lá no fundo, mas eu não tenho boia. Você pode me emprestar a sua? Não, porque é bem pequenininha. Ah, é bem pequenininha. Mas eu sou pequenininha, não sou? Não, você é grande. Eu sou grande, Heitor? Sim, eu vou usar essa boia. Vai usar essa boia? Eu sou grande. Mas eu tenho que usar aquela ali, ó. A verde. A verde, né? Então, você pega ela pra mim, porque tá no fundo. E eu tenho medo. Ok. Ele vai pegar a boia pra mim. Vai, Heitor, eu te ajudo. Vai. Isso, Heitor. Vai. Eita, Heitor. Eu acho melhor você voltar. Porque as pessoas estão pulando. Eu vou ter que faltar. Heitor, volta. Heitor, volta. Volta, volta. Eu vou ter que faltar. Ai, não. As pessoas estão pulando. Eu não consigo nada. Ai, meu Deus. Eu preciso. Gente, resgada, resgada aqui. Eu consegui. Ai, gente. Bom, estamos divertindo. Daqui a pouco vai chegar minha irmã e a minha mãe. Eu vou mostrar pra vocês. Agora é. Cara o fundo. Boa, Jace. Prepara lá pra entrar, porque eu já entrei. Olha quem tá aqui, gente. Minha irmã e minha mãe. Entrem. Oi, Jace. Olá. Por que você juntou de biquíni? Eu não sabia que era pra trazer. Gente, churrasco na piscina. É a festa da piscina. É a inauguração da piscina. É a inauguração da casa nova. Ah, mas pra mim era só o churrasco. Eu não sabia que ia ter piscina churrasco. Também não. Gente. Gente. Eu nem vi, gente. Mas eu não vou mais pro festival que eu ia. Por quê? Porque vai chover. E aí vai ser tudo de lama. Então tu vai ficar aqui aproveitando a piscina. O que tu achou da casa nova, Ju? Bom, eu achei a minha primeira impressão, né? Que eu não via muita coisa ainda. Achei bem bonita, bem espaçosa, assim. Nossa, tem uma quadra. Tem uma quadra? Caraca, não sabia disso, não. A gente tem uma pedra bem funda, né? Bem funda. Dois metros e ceminha. Oi, galera. E o churrasco tá quase saindo, hein, gente. Chegaram na hora boa. Tem quadra de tênis. Minha mãe sabe jogar tênis, sabia? Minha mãe sabe jogar tênis? Sabe sim. Eu não. Sabe sim, mãe. É, então eu sei. Eu sei também jogar tênis. Recebi a quadra. Agora nessa casa tem quadra. Agora nós temos quadra. Não é uma quadra pequena, é uma quadra enorme. Gigante. É profissional. Muito grande. Muito grande. O que é aquilo ali? É um local de relaxamento. Ai, que divertido. Eu vou dormir qualquer cedo. Dormi ali? É uma jacuzzi. Uma jacuzzi. Mas funciona? Funciona, só que ela tá suja agora. Gente, que divertido. Gente, é uma quadra muito grande. Muito grande. Olha isso. O que tem que passar ali com aqueles negócios perto de mim? É o clube. A gente chama de clube. Vocês querem ver o que tem lá? Quer ver? Aham. Ali? Gente, será que meu pai me consegue me levar em casa de moto só pra buscar meu biquíni? Ah, acho que sim. O que eu tenho que pegar o emprestado da Rafa ou Shorts? Eu posso emprestar também, se tu quiser. Obrigada, é o seu dividido? É o do Shorts pequeno. Gostou. Tem até... Oi, gente. Olha o churrasco do Adriano quase saindo aqui. Caraca. Olha só, na telha. Churrasco só na telha. Na telha, Adriano. Essa técnica é nova, né? Será que vai dar um gosto especial? Acho que vai. Gente, eu quero chamar todos os meus amigos pra cá. Sabia que eu lembro aqui do Jogateles. O que a gente tinha falado. Não, mas é sério. Tem o Diogo. Vocês não conhecem, mas ele joga tênis. Profissional. Ele é o sotaque. Que moja. Minha mãe vai entrar no banheiro aqui. Nossa, meu Deus. Eu já aproveito pra olhar. Cadê minha irmã? Legal. Minha irmã. Show de bola. Eu tenho uma pergunta. O que? É... Minha irmã. Minha irmã tá conhecida? É uma outra grande. É muito. Isso aqui na piscina, tu vejo? É uma outra piscina. Ah, legal. Você quer sauna? Duas saunas. Por que isso aqui parece um hotel? É? Mas a casa é muito grande. Nossa. Vocês gostaram mais dessa ou da mansão? Dessa. Ah, eu não sei. A gente tá acostumada mais com a mansão. Eu gostei de ir com a mansão. Tem essa uma assim que tem essa nova cor, né? Aham. Tá funcionando? Aham. Gente, eu posso chamar alguns amigos. A casa é tão grande. Não vai nem fazer diferença. Não. Seus amigos são proibidos. Claro. Só gosto da chula. Tem um espelho. Ai, que de bem. Que legal, hein. Tá aqui mesmo. Eita, como... Não, não é aquecida, não. Dá pra passar aí por baixo, né? Dá. Gente, é muito divertido. Eu quero ver o interior da casa. Ai, minha irmã. Só que agora eu tô molhada. Eu não vou entrar lá. E eu também quero com meus pais. E eu quero chamar com os amigos. Por favor, deixa eu chamar alguns. Por favor, por favor. Por favor. Júlia, Gabriel e Diogo. Tá todo mundo triste porque as lojas não deixaram mais ir no festival que a gente ia. Tá todo mundo em luto. É? A gente quer chamar eles. Não sei. Vamos ver. Cara, o Diogo ia sustar com a casa de esténis. Ele gosta muito. Por favor. Vamos pensar. Tô pensando, gente. Vocês acham que eu deixo ou não ajo chamar os amigos dela? O que vocês acham? Casa divertida. Que isso? A Giovanna afogou? Sua casa é muito divertida. A Giovanna afogou, Giovanna? Oi? Afogou? Não, mas... Não, um pouco. Mas a Giovanna tá me ensinando a nadar. Mas ela já se afogou no raso. Não, mas calma aí, amor, que eu tenho medo. Mas tá bem, tá bem? Não, tô aí. Toma, bota. Eita. Pai, ela quer chamar os amigos dela. Você acha que eu deixo ou não? Não, pai. Você tem que dar uma opinião. Não bate os ombros. Ah, pode chamar. Por mim, pode chamar. Vou chamar. Vou ligar. Meu pai deixou. Não. Ali, gente. Agora o Luiz tá jogando. Tá perdendo, amor? 2x0, hein? 2x0 já. Olha ali o Gude. O Gude e o Serginho. Eita. 3x0. Ih, esse aí. Tô sentindo que essa dupla aqui tá meio fraca. O Serginho, ele já fez aula, então ele tá dando aqui aula. Olha. 4x0. Olha o Serginho. Serginho é a quantidade de 4x0. Tem até água aqui pro Serginho, gente. Que isso? O que que tá acontecendo aqui? Ingratação, ingratação. Tá bufando, tá bufando. Olha só assistência, tem tudo. Tá bufando, tá bufando ele. Caraca, ele tá cansado, mas ele não para. Vamos ver aqui o saque do Serginho. Ó, ele pisou na quadra, hein? Ih, você é juiz agora? É, ele não pode sacar pisando na quadra não, Serginho. O negócio aqui tá sério, tem até juiz. Ele tá pisando na quadra, hein? Ô, Luiz, tu viu não? Ele tá batendo assim, tá fazendo a quadra. Tá roubando. Tá roubando. Eita. O saque tem que cair aqui nessa quadra. Meu pai tá tentando entender. Meu pai tá tentando entender. As coisas duxas, só faz aqui, ó. Não, peraí, peraí. Eu tô começando. Ah, meu Deus. Pai, você tá jogando nesse time. É ter estratégia, estratégia. Meu Deus. É, tem que cair nessa quadra. É, tem que cair fora dessa já, né? Tem que botar uma volta aqui. Olha. Ih, o Gude tá fraco. A gente faz assim, ó. Ó. Tá de trabalho de força. Serginho, até ensina, gente. Até ensina. Vai. Vai. Eita. Eita. Tem até a torcida. Show de bola, hein, segura. Tem até a torcida aqui. Show o McEnroe. Um time aqui, outros de lá. Vamos ver quem vai ganhar. Começa agora o futebol, Sabor. Vai, Ju. Vai, Ju. Vai, Ju. Vai, Ju. Se move. Se move. Eita, já saiu o gol. Vamos ao futebol, Sabor. Vamos ao futebol. Não sei, já saiu o gol do meu time. Saiu do nosso time. Vai, vai, vai. Eita. Tira, Fred, tira, Fred. Vai, meu irmão. Por favor. Eu agradeço. Vai, Fred, Jô. Vai, Fred. Vai, Fred. Tá complicado. Vai, Fred. Vai, Matheus. Reage. Olha lá. Tá rolando um jogo. Parece que já tem sabão no olho de todo mundo. O sabão tá no olho. Tá 2x0. O time de lá estão falando que tá 3x, mas tá 2x0. Tá 2x0. Vai, 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 vai. Toda hora essa bola tá. Cadê o Gandula? Cadê o Gandula? Tá jogando o gol, Matheus, lá. Vem, vem, vem. Saiu de novo a bola? Saiu de novo? Saiu de novo. Que desiste. Que isso? Desionou. Desionou. Tá muito complicado esse jogo. Tá muito complicado esse jogo. Vai, Jú. Vai, Jú. Vai, Jú. Vai, Jú. Calma em motocicleta. Não, é. Não vai, não. Não vai, não. Eu, não. Vai, Ju. Tem beijo da mão, Matheus? Vai, Jú. Vai, Jú. Deixão. Vamos lá, vamos lá! Aaaaaah! Aaaaaah! Vai, vai, vai! Aaaaaah! Que isso, que isso, que isso! Que isso, que isso? Que isso, que isso? Que isso? Vai! Fira, velho Tira, velho! Aqui é outra bola! Foi gol! Tirei! Tirei! Aqui não! Aqui não! Eu sabia! Estamos conseguindo recuperar! Vai Ju! Vai Ju! Vai Ju! Vai Ju! Vai Ju! Aaaaaaah! 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 Vai Ju! Aaaaaaah! Foi bom também! Vai Ju! Pode ir Ju! Aaaaaah! 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 4x3! 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 4x4! Mentira! Aaaaaah! 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 Então tá perfeito! Agora tá muito quente né? Pô! Tá muito quente ali gente! Tá ligado ali ó! Melhor não mexer não! Mexer ali! Urro! Eu já tô aqui sufocado já! Mas? Mas é melhor quente do que frio! Isso! E tá bem quente, mas a gente tá aproveitando O cheiro de eucalipto E depois daquela sauna Olha só onde nós aparecemos De noite aqui na nova mansão É gente, já anoiteceu A gente aproveitou muito o dia de hoje Foi muito legal, né? Essa inauguração dessa nova mansão E assim, se vocês quiserem mais vídeos aqui na casa É só comentar o que vocês querem ver por aqui E a Rafa tá com essa carinha um pouco de sono Porque ela já tava dormindo ali no sofá Igual a Giovana que tá dormindo até agora Mas ainda tem alguns sobreviventes Dessa inauguração da piscina aqui na mansão, né Rafa? Sim Por exemplo, o meu pai ainda tá aqui, né pai? Ainda tá vendo o que aí, pai? Tô vendo uma reportagem aqui Ele ainda tá aqui desde o negócio da piscina Começou a chover Olha só, gente, tá chovendo Olha lá, a piscina ali com bastante água A Stephanie tá aqui também Stephanie Tô pegando um sol Já não tem mais sol, né? Minha mãe também tá aí E os infláveis, olha lá Estão todos molhados e desligados agora O que você achou da nossa inauguração, Rafa? Da piscina? Muito boa, valeu muito a pena O dia de hoje foi muito legal A gente aproveitou muito E o churrasco estava uma delícia Então se vocês gostam de vídeos assim Que a gente mostra a nossa realidade O que tá acontecendo na mansão nova Comenta aqui embaixo Deixa muito like E se inscreve agora no canal É isso aí Se inscreve agora Vem fazer parte da nossa galera Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!